Eu estou tão ansiosa que parece que é nervosa, na verdade. Gente, eu comprei. Vamos abrir? Olá, gente. Tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou o Gucinia, que estuda português. Sim, eu gastei todas as suas doações, gente. Eu estou chocada ainda que tantas pessoas incríveis e maravilhosas apoiam o meu canal, gente. Grandes beijos e obrigada. E eu estou muito feliz, adoro unboxing e eu sei que vocês gostam de unboxing também. Então, vocês podem adivinhar o que tem dentro dessas caixinhas. Vamos ficar juntos. Vamos ficar juntos agora mesmo. Você é nova ou novo aqui? Inscreva-se no meu canal, dá like para esse vídeo e a gente vai ficar com uma nova família juntos. Juntos. Sim, até com o meu português mal, mas eu vou dar mais força para estudar e aprender melhor, eu prometo. Eu prometo, gente. Não se preocupe. Eu estou nervosa, na verdade. Eu estou não brincando, né? Escolha seu lutador. Qual? Qual? Primeiro? Qual vai ser primeiro? Qual vai ser primeiro? Isso? Tá bom. Isso? Tá bom. Então, aqui a gente tem. Aqui tem fones. Fones, gente. Porque sempre tinha problemas. Sempre tinha problemas nas transmissões e com som para editar os vídeos. E agora vocês me ajudaram, meu, escalei isso. E agora vou ter som normal. Meu orelhos, orelhas vai ouvir normal agora. Espero que tudo de bom dentro. Você me pergunta agora, Rússia, por que você não comprou telefones tipo Bluetooth? Mas, gente, para edição do vídeo com computador, melhor. É melhor. É melhor. É melhor. Olha para eles. Bonzinhos, né? Bonzinhos. Bonzinhos. Eu aprendi nova palavra. Bonzinhos. Gosto muito. E vocês já adivinharam que coisa principal está aqui dentro dessa caixa, gente? Estava esperando isso como cavalo. Como se fala em português? Para caramba. Para caramba. Estou tão ansiosa para ver. Vou abrir agora pela primeira vez com vocês. Ansiosa com as minhas mãos. Agora, agora a gente vai ver. Felicidade, aproveita a sua companhia. Felicidade, com você eu vou ficar feliz. Hoje eu vou festejar. Hoje eu vou beber. Hoje eu vou fazer sabatão. Hoje eu vou cantar. Hoje eu vou gritar. Hoje eu vou dançar. Algo errado deu com esse menino. Vamos provar agora mesmo como eu vou cantar com esse microfone para vocês. Porque vocês, vocês compraram esse microfone para mim. Na verdade, literalmente. Só precisa abrir e entender como funciona e cantar. Pesado. Olha, pesado. Olha, pesado. A semana inteira. Fiquei esperando. Não, vamos ligar antes de usar. Tantas coisas. Eu não entendo como tudo isso usar. Eu estou pronto para fazer ASMR. Adoro esse momento quando você finalizou preparar tudo e você acha algo, coisa assim. Nossa senhora, eu esqueci colocar isso dentro do quê? E agora, bem-vindo no mundo do som normal. Som. Real, eu não acredito, gente. Olha para essa construção. Ela tem tantas coisas dentro. Eu estou chocada pra caramba. Você pode me ouvir bem? Você pode me ouvir bem? Agora eu posso fazer tantas coisas. Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tenho na cabeça de um mundo que não sabe demais. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Jogando aos teus pés, eu sou o mesmo exagerado. Eu estou quase pronto pra chorar, na verdade. Você já pode escrever nos comentários os nomes das músicas, alguns brasileiros que você quer me ver cantar pra vocês, né? Até posso traduzir em russa alguma música brasileira e cantar pra vocês. Gente, quantas ideias! E vamos não esquecer sobre ASMR porque eu lembro muito bem que eu permiti pra vocês fazer um dia isso. Para mim estranho, claro, um pouco mais. Por que não? Esquisito pra caramba. Esquisito pra caramba. Pra caramba. Caramba, caramba. Vamos voltar para o som normal. Mas que preguiça bom, me deixa quieto. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Só vou gastar energia pra beijar sua boca. Tudo isso sem preparação, sem nada, gente. E eu tô abrindo aqui no randomizer, no computador, alguma música brasileira que eu já conheço. Eu não faço nenhuma ideia como editar mão e bolsa ou alguma coisa assim. Então, provavelmente, a gente vai ter alguma coisa engraçada. Mas eu não vejo nenhum problema. Mais uma vez, quero agradecer a todos que apoiaram o meu canal, porque a gente fizeram tudo isso juntos, gente. Vocês são grande parte do meu canal. Vocês, minha grande família. Eu adoro todos vocês. Agora escreve nos comentários todas as suas ideias. O que a gente pode fazer com o nosso novo amigo, né? E eu beijo e abraço a todos vocês, gente. Tchau, tchau.